Parashah Abô A porção da Torá Abô fala da noite da morte do primogênito. Este evento tem múltiplas conexões com o Messias, desde o sangue do cordeiro na ombreira da porta até a multidão mista que deixou o Egito após a praga final. Em Êxodo 12, 12 diz Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E contra todos os deuses do Egito, executarei juízos. Eu sou o Senhor. O primeiro dia de Pessah é o dia da morte do primogênito. Em Hebreus 1, 6, Yeshua é chamado de O Primogênito. Ele é o primogênito da família de Deus, como diz Romanos 8, 29. O primogênito entre muitos irmãos. Em Colossenses 1, 15 é dito que ele é o primogênito de toda a criação. E finalmente, em Colossenses 1, 18, é dito que ele é o primogênito dentre todos os mortos, o que implica que os outros serão ressuscitados, como Yeshua. Em Êxodo 12, versículo 13 diz E o sangue vos será por sinal nas casas onde estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá praga sobre vós que vos destrua, quando eu ferir a terra do Egito. Os crentes em Yeshua como Messias equiparam o sangue do Cordeiro de Pessah com o símbolo do sangue do Messias. A Mequilta tem uma visão um pouco diferente. Ao conectar dois versículos da história de amarração de Israque com a história de Pessah, a Mequilta sugere que o sangue do Cordeiro Pascal invocou o sacrifício de Israque. Em Êxodo 12, 13 diz Isso significa Quando eu vir o sangue do sacrifício de Israque, como está escrito em Gênesis 22, 14 E Abraão chamou o nome daquele lugar de O SENHOR VERÁ Em outro lugar diz 1 Cônicas 21, 15 E quando eu estava prestes a destruir, o Senhor viu e mudou de ideia. O que ele viu? Ele viu o sangue do sacrifício de Israque, como está escrito Deus verá por si mesmo o Cordeiro. De acordo com a Mequilta, Deus poupou os filhos de Israel pelo mérito do sacrifício voluntário de Israque por Avraham. Visto que Avraham já havia oferecido voluntariamente seu primogênito, Deus considerou aquele sacrifício como uma troca pelos primogênitos de Israel. O sangue no batente da porta também apontava para o mérito de um sacrifício diferente. O sangue do Cordeiro de Pessah simboliza o primogênito da casa de Deus, seu filho amado, Yeshua. Seu sacrifício voluntário é uma troca por nós. O Targum diz algo semelhante sobre este versículo que parece aludir ao Messias. E o sangue do sacrifício de Pessah será um sinal, como sinal da circuncisão. Será um resgate para você. Vou considerar o valor do sangue e vou poupá-lo. E o anjo da morte a quem foi dado o poder da destruição não terá domínio sobre você. Em Êxodo 12, versículo 38, diz Os filhos de Israel deixaram o Egito com uma multidão mista. Certos egípcios e outras nações que os egípcios haviam escravizado puderam ser redimidos apenas pela mera associação com o povo judeu. O Midrash tem uma parábola interessante sobre isso. O santo, bendito seja ele, era como um rei que fez um festival em homenagem a seu filho, no qual ele matou seus inimigos em jogos de gladiadores. O rei anunciou aos seus súditos Qualquer um que quiser celebrar comigo pode vir à festa do meu filho, mas qualquer um que me odeie será morto com meus inimigos. Da mesma forma, o santo, bendito seja ele, fez um dia de alegria por Israel quando ele os redimiu. Ele proclamou Qualquer um que ama meus filhos pode vir e se alegrar com eles. O povo virtuoso do Egito veio, celebrou Pessah com Israel e saiu do Egito. Eventualmente, toda a multidão mista que deixou o Egito se converteu ao judaísmo, mas no momento bastava que estivessem do mesmo lado. Em Êxodo 12, versículo 42 diz Foi uma noite de vigília ao Senhor para tirá-los da terra do Egito. Esta mesma noite será uma noite de vigília ao Senhor para todos os filhos de Israel, nas suas gerações. A Torá diz que Pessah é uma noite a ser observada. Por que isto é assim? A Torá dá quatro razões. Primeiro, é uma noite para o Senhor. Segundo, é uma noite por tê-los tirados da terra do Egito. Terceiro, é uma noite para todos os filhos de Israel. Quarto, é uma noite para suas gerações. O Targum desta passagem contém um poema litúrgico baseado neste versículo, que revela a glória de Deus em cada uma das quatro noites. Quatro noites estão escritas no livro dos memoriais, diante do Mestre do Universo. A primeira noite foi quando ele apareceu para criar o mundo. A segunda noite foi quando ele apareceu a Avraham. A terceira noite foi quando ele apareceu no Egito. Sua mão matou todos os primogênitos do Egito, e sua mão direita salvou todos os primogênitos de Israel. A quarta noite será quando ele se manifestará para libertar a casa de Israel dentre as nações. E ele as chamou de noites para serem observadas. Em cada uma dessas quatro noites, Deus inesperadamente reverte as trevas e traz luz. A primeira noite aconteceu quando Deus disse, haja luz. Então o Messias brilhou nas trevas. Diz em Gênesis 1, versículos 3 a 4, Deus viu que a luz era boa, e as trevas chamou noite. A segunda noite ocorreu quando Deus apareceu a Avraham depois de ele ter sido completamente isolado de outras nações, e seu legado ser incerto. Deus prometeu a Avraham um legado, e deu-lhe um vislumbre do futuro, como diz em Gênesis 15, versículos 13 e 14. E disse a Abrão, Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e maltratada por quatrocentos anos. Contudo, eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grandes riquezas. A terceira noite cumpriu este versículo. É a noite em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. A quarta noite ainda não ocorreu, mas quando acontecer, o Messias por afim ao exílio do povo judeu em todo o mundo, e trará a redenção final. Em Bo, aprendemos sobre a praga final, e o que acontece depois dela. Em Bo, aprendemos como o sangue do Cordeiro proporcionou a redenção, assim como o sangue de Yeshua proporcionou a redenção. Aprendemos sobre a redenção do Egito, e como ela aponta para a redenção final. E assim como o sangue do Cordeiro proporcionou a redenção final. E aí